Vai deixar bem roçadinho, todo fim do empeito agora. Já está desde de manhã querendo roçar, a gente mandou ele esperar o sol. Estava com saudade da roçadeira já. Falou que não estava vendo a hora de dar uma roçadinha no mato. Ficando bom o serviço. Está alto ali e ele está cortando. Sabe fazer o serviço, rapaz. Não vai lá no pé de tomate, hein? Já sabe onde está o pé de tomate? Sabe onde está o pé de tomate ali? Você pode ir até ali perto, ó. Pode vir até aqui, assim, ó. Até aqui, ó. Entendeu? Então está bom, então. Faz outro jóia aí. Vamos terminar o vídeo. Quando estiver terminado aí, a gente mostra de novo. Valeu! E aí o Hugo roçando. O roçador está aí firme, hein? Olha o rapazinho para roçar, não? Esse é dos bão. Esse é dos bão. E aí, Hugo, tudo bem? Faz um jóia aí. Aê, aê. Agora vai, hein? Agora vai ficar bom. Resolveu roçar hoje, estava bravo, querendo roçar logo aqui, que o mato está apetendo. Aí, vai ir fazendo. O bichinho de efeito. Ficando bom. Ficando bom. Ficando bom, hein? Ficando jóia, hein? Tá ficando bom, hein? Cadê o óculos? Cadê o óculos? Você esqueceu do óculos? O que aconteceu com o óculos? Tá lá no chão? Ah, então tá bom. Tá começando a querer chover. Ó, tem pipa no alto, ó. Soltando pipa. É, o tempo tá feio. Tem pipa ali no alto. Sol sol soltando. Sol soltando. Obrigado.